Como que foi esse teu processo inicial do primeiro amor, de leitura da palavra, de intimidade mesmo, no teu secreto, como era? É muita fome, muita sede, como você falou, a gente tem tanta fome, tanta sede de Deus, que todo o tempo que eu tinha, eu estava buscando. Todo o tempo que eu tinha, eu estava buscando, eu estava no intervalo da escola, eu estava buscando, eu estava no ponto de ônibus, eu estava buscando, eu estava lendo a Bíblia. Eu tinha fome e sede de que Deus falasse comigo, de que Deus se revelasse para mim, então eu queria em todo momento estar falando com Ele. Porque é exatamente nessa intensidade que a gente vai aprendendo mais de Deus. Não tem como você conhecer a Deus se você não conversa com Ele, se você não passa tempo com Ele. Não tem como eu ser íntima de você, eu ser sua amiga, se eu não passar tempo com você, se eu não ouvir dos teus gostos, das suas vontades, aquilo que você não gosta, aquilo que te atinge. Então, para te conhecer e para ser íntima de você, eu preciso passar tempo com você. Então, eu queria passar tempo com Deus para conhecer a Ele, para saber como Ele era de verdade, para saber o que Ele tinha preparado, o que Ele tinha reservado para mim. Porque Ele me falava, Karina, Ele falava, você vai pregar para multidões. Ele me mostrava, nas minhas orações, Ele me mostrava multidões. E eu falava assim, Senhor, mas como vai acontecer isso? Como vai ser? Porque eu estou lá na igreja pregando e o meu culto dá duas pessoas. Quando não dá uma. Quando não chega alguém na porta da igreja e vê que sou eu que estou pregando, vira as costas e vai embora. Quantas vezes aconteceu isso, de alguém chegar e ver que era eu e falar assim, ah não, é só a Aline que está pregando, eu não vou ficar no culto. E eu falava, como vai acontecer? E Deus falava, não se preocupe como vai acontecer, se preocupe em ficar íntima da minha presença e do meu Espírito Santo. Se preocupe em aprender, se preocupe em saber como eu gosto das coisas. Então, eu ficava na presença de Deus, clamando a Deus, buscando ao Senhor, porque eu queria viver aquele propósito. E para viver o propósito, eu precisava desse tempo com Deus. E foi rápido esse processo? Você começou a ver rapidamente esses sinais, assim, de Deus te confirmando? Ah, confirmando sim. Porque por mais que demore para você alcançar aquela promessa, Deus não desampara no meio do caminho. Ele vai dando um sinal aqui, um que fala ali, o outro que confirma aqui, não é? Sim. Que é o que faz te dar mais um fôlego. Você fala, poxa, agora eu estou cansando de esperar. Não, ele fala, não. Ele é assim. E às vezes você está naquele dia que você fala assim, Senhor, estou tão desanimado hoje, estou tão entristecido hoje. E ele vai enviar alguém com uma palavra para te dar. E ele vai e faz você abrir a Bíblia no mesmo versículo que o pastor falou para te confirmar. E você coloca o rádio, o louvor, e aquele louvor está falando exatamente o que você precisa ouvir. Ele sempre está vindo para mostrar, olha, você está no processo, está no deserto, mas eu estou aqui. Você está passando essa luta, você está na dificuldade, mas eu estou aqui, eu não te desamparei, eu não te abandonei. Mas é demorado para você chegar onde Deus quer. Só que mesmo nesse demorado, todos os dias, toda semana, todo mês, o Senhor está mostrando que Ele está com a gente, que Ele não desamparou. Quando você estiver na tua maior luta, na tua maior dificuldade, você pode ter certeza que o Senhor está com você no deserto. Na tua maior tristeza, na tua maior humilhação, Deus está do teu lado, porque esse é o nosso Deus. É o Deus que nas nossas maiores guerras Ele não desampara, Ele não desiste de nós. Quantas vezes que o Senhor poderia ter desistido de mim? Quantas vezes que eu falava assim, Senhor, eu acho que eu não vou conseguir, meu Pai, chegar onde o Senhor sonha, porque onde o Senhor sonha para mim é muito grande. Quantas vezes Ele poderia ter falado, Ah, Eline, já que você acha que você não vai chegar, então tá bom, então você não vai mais. Não, é porque por mais que você achasse tudo isso, eu vejo, você sempre buscava nele esse conselho como um amigo mesmo. E as pessoas, elas esquecem, quando elas estão fracas, elas esquecem de buscarem, né, na presença dEle, de abrir mesmo a fraqueza, o medo, as inseguranças. Então, eles falam, poxa, Ele nem fala nada, tá tudo dando errado. Esquecem que Ele tá pra responder as nossas perguntas. Se a gente não perguntar, Ele não vai falar, Ele não vai invadir a nossa privacidade, né? Sim, sim. Então, estar com o Senhor até nos piores dias, até nos piores dias. Quando Deus, Ele fala, orai sem cessar, esse sem cessar já tira de nós aquilo, vou orar quando tô bem, vou orar quando tô feliz, vou orar quando sentir vontade. Não, é sem cessar, é todos os dias você tirar aquele minuto, aquela meia hora e você entrar no teu secreto e você buscar o Senhor e falar, Pai, eu tô aqui. Por mais que naquele dia você não tenha nada pra falar, por mais que naquele dia não tenha nada no teu coração, você só chora, você não sai nem a palavra de tanta dor. Porque tem vezes que a gente entra na presença de Deus que não sai nem a nossa voz de tanta dor, que a gente tá sentindo angústia mesmo na nossa alma. Mas a gente tem que chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, hoje eu tô destruído, mas eu tô aqui. Hoje eu tô acabado, mas eu tô aqui. O que foi te fazendo perseverar nesse processo até você começar a ver as coisas acontecerem? Eu acredito que vislumbrar a promessa e sonhar com o lugar que Deus tinha pra mim. Porque como eu sonhava com esse lugar, como eu imaginava como seria esse lugar, eu nunca me permiti falar assim, não quero chegar lá. Não, eu posso chegar lá com os pés sangrando, eu posso chegar lá com o coração partido, eu posso chegar lá com facadas nas costas, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Então, Senhor, não importa como eu vou chegar, importa que eu vou chegar. Porque muitas vezes, no meio do caminho, as pessoas, elas pensam que a gente tem que estar certinho, inteiro, arrumadinho, bonitinho. E tem batalha na nossa vida que deixa a gente destruído, que a gente fica destroçado. É como se a gente tivesse chegado de uma guerra, todo sujo, todo rasgado, todo machucado. Então, assim, Deus não quer que você chegue no teu propósito todo arrumadinho, Ele quer que você chegue. Porque lá Ele está pronto pra te restaurar. Lá Ele está com todos os medicamentos pra te curar. Então, assim, a gente precisa entender que mesmo diante das nossas piores lutas e dos piores dias, Jesus está lá no destino. Pronto a fazer a gente viver o plano dEle pra restaurar, pra entregar o remédio, pra nos curar, pra nos sarar. Então, assim, visualizar o que Deus tinha pra mim foi o que me permitiu viver todos os meus piores dias até chegar, até alcançar. E não que eu já tenha alcançado, mas até começar a ver os frutos daquilo que Ele tinha falado pra mim. As confirmações. E você vê que não é uma ilusão, de que é real. Exatamente. De que aquela voz que você ouvia não era algo da sua imaginação. Exatamente. Quando Ele começa a mostrar, e Ele entende tanto das nossas fraquezas e das nossas inseguranças, que a gente fala muito de Tomé, que precisa ouvir para crer e tal. Mas o Senhor, Ele entende até isso. Quando a gente fala, Senhor, eu não estou vendo nada, me mostra algo. Desculpe a minha fraqueza, mas eu estou querendo enxergar alguma coisa. Eu tive uma experiência assim em Israel, que eu já estava lá dois dias, em Jerusalém e tal, e orando. E eu tinha pedido um sinal, que eu queria uma experiência a mais com Deus. E eu pedi perdão até por causa disso. Falei, Senhor, não que eu precise ver, eu não preciso nada disso pra crer que o Senhor existe, mas eu queria algo diferente. Me presenteia com isso, né? E foi numa madrugada, eu num hotel, eu sozinha mesmo, no meu secreto, de frente pro Mar da Galiléia, de noite. Eu fiquei orando assim na varanda. E eu falei, Senhor, não que eu precise ver, mas se for do meu merecimento, ou até se não for, se o Senhor puder me dar esse presente. Eu queria saber que o Senhor está aqui me ouvindo, que o Senhor não está me desamparando, que por mais que falem que eu estou maluca, que eu estou exagerada, o Senhor entende que isso não é exagero, que o Teu amor é tão exagerado por nós, que eu não posso ser pequena na minha fé e no que eu sinto por você, né? E daí eu fechei os olhos e fiquei orando no que eu abri. E estava todo escuro o mar, né? No que eu abri tinha um rastro de luz, assim, um caminho de luz na minha frente. Mas foi questão de segundos. E o Senhor entendeu que, da minha fraqueza, assim, como ser humano, eu estou pedindo um sinal. Quem sou eu para te pedir um sinal que o Senhor está aqui, não que o Senhor existe. E foi tão lindo de ver como um pai, uma mãe, né? Faz algo para aquele filho que só está buscando a presença dele, que tem gratidão. E foi lindo, foi lindo, lindo. E daí, aquele mar, aquele facho de luz, eu ainda fui além. Olha, vou te contando, Lini, olha como eu fui ousada aqui. Porque eu falei, Senhor, agora... Estaria tão bom, né? Se não tivesse essa luz do hotel, que tinha a luz do hotel aqui, estavam os quartos, a luz do hotel e na frente o mar. Falei, bem que podia estar só o mar, você e eu, sem essa luz aqui do hotel para atrapalhar a visão. Na hora que eu pensei, a luz do hotel foi assim, pum! Apagou. Apagou. E eu vi uma pomba voando, assim, naquela luz, que ia para cá e para cá. E eu falei, Senhor, aquilo me... Eu falei, Senhor, eu posso filmar? Eu posso tirar uma foto disso? Eu sei que... Eu já estou... Olha, eu vou ficar até mais um tempo contemplando, porque se for exagero, se for coisa do meu ego, eu querer registrar isso, que, olha, que cai por terra agora esse meu desejo. Eu fico assim, conversando, né? Eu falei, mas, Senhor, se eu puder registrar, deixa eu registrar só um pouquinho. Daí eu registrei, qualquer hora eu te mostro, assim. E foi tão lindo, foi sobrenatural, assim, ver o agir de Deus e ver o quanto ele se preocupa. Ele fala, minha filha, você está na fé, você está me buscando. Eu vou entender que você precisa de um sinal. Ele sabe o momento que a gente precisa e o momento que a gente está pedindo só por vaidade. E daí ele fala, não, agora você está querendo muito sinal, chega. Mesmo sem eu te dar o sinal, você vai continuar crendo em mim? Você vai continuar crendo o que eu estou fazendo? Então, é lindo você andar em comunhão com ele. É lindo isso mesmo. Ai, eu fico maravilhada. Ai, meu Deus. E ele entende exatamente isso, Karina. Porque você está falando aí, e eu estou lembrando, assim, de várias vezes na minha vida, em que eu falei, Senhor, me mostra alguma coisa. Porque o Senhor é o único que eu tenho. O Senhor é o único. Você sabe, Karina, que tem momentos da nossa vida que você não tem um padrinho, uma indicação, alguém para falar de você, alguém para te levar naquele lugar que você sonha em estar. Então, eu falava, e eu falava assim, Deus, eu não tenho um padrinho, eu não tenho alguém para me levar, eu não tenho ninguém dentro dos lugares para me indicar, eu só tenho o Senhor. É eu e o Senhor, é eu, o Tiago e o Senhor. Então, por favor, mostra, mostra para mim. Eu sei que, como você disse, eu sei que eu não mereço, eu sei que é um pedido que o Senhor não precisa realizar. Mas me mostra. E Deus, todas as vezes, Ele mostrou, Ele revelou, Ele encontrou uma maneira de falar assim, filha, acalma-te, eu sou o teu padrinho, eu sou a tua influência, eu sou a pessoa que vai te levar onde você deseja estar. Você não precisa de braço de carne para chegar lá, você precisa da minha presença. Se você for fiel a mim, é por isso que eu não abro mão da minha fidelidade, Carina, nunca, jamais. A minha fidelidade com Deus, a minha comunhão com Deus é o que eu tenho de mais importante, de mais precioso, porque só eu e Ele sabemos todas as guerras, todos os dias terríveis que nós já passamos juntos. Só eu e Ele. Então, assim, nesses momentos, Ele conquistou meu coração, Ele arrebatou meu coração para que eu diga, Pai, o Senhor é o meu amor para sempre, eu nunca vou abandonar o Senhor por nada. Podem me oferecer milhões, podem me oferecer fama, podem me oferecer o que for. O Senhor já tomou conta do meu coração de uma maneira que nunca, ninguém fez. Então, eu não abro mão, Carina, dessa comunhão que eu tenho com esse Deus. É maravilhoso. Música Música Música